Vou conversar agora com o Rogério, esse grande líder político aqui da cidade de Alto Santo Ele que já foi presidente da Câmara de Leudo por quatro vezes Hoje o filho dele, o Isaac, é o atual presidente Quero saber dele aqui como é que ele vê hoje a cidade de Alto Santo recebendo essa convenção do PSD Onde teremos aí na chapa o pré-candidato a prefeito Joani Holanda E a dona Norma Aquino como pré-candidato a vice-prefeito Rogério, como é que você vê essa junção? Boa noite a vocês, uma satisfação estar falando aqui com vocês Acompanho o trabalho de vocês sempre, sempre Sou um grande admirador, portanto sejam bem-vindos à nossa terra Como você bem disse, eu fui presidente da Câmara por quatro mandatos Meu filho foi, apresentei o meu filho como o mais votado na eleição passada Hoje está na segunda reeleição de presidente Fazendo uma administração fantástica Uma Câmara pequena como a nossa, mas hoje já tem mais de 140 mil reais Livre e sem dever um centavo a ninguém por conta da sua austeridade, da sua seriedade Portanto, até a semana passada estive como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Joani Convidado que fui por a liderança França Nogueira, ex-prefeito Grande liderança, um homem forte e sério Mas aí surgiu a oportunidade de Adelmo vir com sua equipe, com mais três vereadores E eu jamais seria intransigente de querer que não houvesse essa junção Porque só vem somar, tem três valorosos vereadores, tem outras lideranças E é bom que a gente se some para que façamos uma administração voltada para o povo mais sofrido da minha terra Como eu sou e vivo 24 horas nesta terra, ali na minha cerâmica, na minha casa ou no cartório Que é a minha esposa também, ajudando e procurando a servir ao meu povo sofrido Me encontra de dia, me encontra de noite, me encontra domingo, me encontra sábado Toda hora estou presente É por isso que o povo pobre me almeja e me patrocina como pré-candidato Não queria mais entrar na política Já tenho 69 anos, não adiantava mais Mas pelo meu povo que me pede que eu concorra Irei levar meu nome para ser referendado pelo povo que tanto eu quero bem Rogério, quero parabenizar você pelo exemplo de vida que você é De homem, de político, de ser humano Deixar aqui os nossos parabéns, os doidinhos da net Pela sua simplicidade Isso prova que você só quer o bem dessa cidade de Alto Santos, Gileiro Quando ele dizia que quando surgiu o nome da Norma Aquino Ele jamais seria egoísta de colocar algum contrapeso Não é algum empecilho, Gileiro Mas ele aceitou de coração aberto Está aqui unido e forte com o grupo Então isso prova o grande homem que o Rogério é Rogério, parabéns Deixar aqui os microfones para algo mais aí que você queira acrescentar Eu quero só acrescentar, agradecer aos meus valorosos amigos Que me dão forças, que me impulsionam para esta luta São amigos valorosos Eu não vou aqui citá-los, ali meu compadre aqui em frente Outro ali, Tarcísio, dois pré-candidatos ex-vereadores Que foram candidatos, suplentes Estão me apoiando nessa luta Portanto agradeço a cada um irmão A cada um eleitor que me dá forças, que me dá coragem para que eu vá em frente Muito obrigado a vocês Eu vou meu amigo divino, esse grande locutor, grande radialista Que sempre acompanha o nosso trabalho Conterrando o filme que conhece o nosso trabalho Muito obrigado a todos vocês Eu é que agradeço, viu Rogério Mas e o Maia Gilão Daraújo Eleições municipais diretamente da cidade de Alto Santo